Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O papel da ANC é garantir que os direitos dos consumidores, consumidores em termos de utilização de instrumentos de comunicação social, que são operadores de telecom, como o Timor, o Telemor, o Telecom, não são selos, mas isso é garantir que os direitos dos consumidores em termos. A gente tem mais caro na internet, depois a velocidade de velocidade, então os consumidores estão em termos de importância, talvez a ANC seja socialize a informação do cliente, mas o cliente seja atingir a informação, então a gente tem mais caro na internet para a ANC para que o processo de operadores seja ou para que o processo de direitos dos consumidores. A questão do presidente ANC, João Oliveira Freitas Ateten, Linha internet laulento, tamo konectividade internasional ligahusi timor bairro e liur, notam Timor-Leste, sida o que é cabo submarino. O governo aprova, tem o processo de aprovisionamento, se entende, para um sato buscar companhia ou empresa, que não tem mais caro serviço, que não tem mais molestia, e espera que não tem mais leis de aqui, então, também, isso é boa truja, e a questão técnica, velocidade de internet, segundo, economia, o fator de economia, o preço do internet, por exemplo, o preço do internet, o preço do internet, por exemplo, o preço do fibra, não tem barato, o preço do internet, o preço do micro-ondas, micro-ondas, o micro-ondas, o micro-ondas, o micro-ondas, não tem mais satélite, tamo impacto no INGEN, tamo neste momento, está errada de conexão via satélite, não temos via micro-ondas, e na velocidade, não tem mais velocidade, cabo submarino, não tem mais velocidade, espero a presença cabo submarino, e também resolve o boa truja da lei da, e da minha velocidade, damos nem a custa. Antes, nem o Ministério do Transporte e da Comunicação atribui o certificado de frequência adicional megahertz anulo, o operador de telecomunicação tolo, atuha de velocidade, linha internet, nem bem, mas durante, nem o público questiona. Certificado de frequência adicional megahertz anulo, e a área atuída ao nulo megahertz, nem bem, atuha da velocidade internet, não facilita serviço dados, nem a base em seu governo no público. Felicita as vozes, Lamberto da Silva, Xemén. Felicita as vozes, Lamberto da Silva, Xemén.